Buenas amigos, aqui quem fala é este simples compositor, cantador, gaiteiro, sanfoneiro, o gaúcho da capital. E eu venho deixar um forte abraço a todos e dizer, ó, estou no gasômetro, é um lugar bonito para passear, para encontrar amigos, para conversar, para tomar um mate, dê uma olhada, dê uma olhada nesta paisagem aqui, ó. Esse é o gasômetro, meus amigos, esse é o gasômetro. E aí a gente desce mais um pouquinho aqui, ó, opa! A gente desce mais um pouquinho. E olha só o que a gente encontra por aqui, na alzimna do gasômetro. Já está anoitecendo, são cinco para seis, cinco para seis. Olha o que a gente encontra aqui, ó. Olha o que a gente encontra aqui, ó. Está vendo, pessoal? E essa semana, semana que vem, eu vou estar passando aí, mais uma dica no estudo do acordeon, no aprendizado do acordeon, a escala de ré maior e o acorde de ré maior. E também o campo harmônico, né? O campo harmônico dessa escala. Mas todos os amigos que puder me dar uma força aí, me apoiar, eu fico muito agradecido. Que Deus abençoe a todos, meu muito obrigado e até mais de coração. Valeu! E aí E aí E aí Tchau.